Música Olá, eu sou a Cecília do Instituto de Assistência e Proteção Social e Apes. Instituição que atua com a educação e promoção social, utilizando a música e diversas outras atividades como ferramenta de transformação. Quero te indicar para você a música Smotando Sax, do autor Dionísio Lima. Música 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 Espero que tenham gostado da música. Conheça o IAPS e acompanhe a programação do Festival Acordes da Manhã, edição Fique em Casa. No IAPS, somos mais de 200 jovens e crianças que se dedicam ao estudo da música, que junto com o Festival Acordes da Manhã, está promovendo a música e realizando uma bela campanha que visa a apoiar a instituição que realiza um trabalho social transformador. Vem com a gente e seja também um agente do bem. Música